Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Se você fizer, não poderá se arrepender. Uma vez feita a oração, não tem como desfazer esta oração de amarração amorosa. A pessoa vai vir para você. Se você mexer com esta oração, tenha muita responsabilidade e muito forte. E se for fazer a oração, só faça se você tiver a certeza absoluta. Esta oração vai abrir as portas para os relacionamentos e para melhorar, para que venha de volta aos seus braços. Nesse momento, você está sofrendo por saudades e por amor. Você vai agora parar de sofrer. A oração vai fazer o seu efeito. Mas faça com fé. Aqui na terra demora um pouquinho para acontecer, mas vai acontecer. Esta oração vai te ajudar a trazer o seu amor. Esta oração que eu estou trazendo para vocês é muito poderosa e tem muita força. Esta oração é de amarração. Tem um poder muito grande feito com fé. É muito perigosa. Você só faça se tiver certeza. Esta oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais e serve para mulheres e serve para homens. E também serve para todos os tipos de relacionamentos homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética. Esta oração é muito forte. Esta oração é muito forte. Eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários. Ponha seu nome para orarmos. Por você que estaremos pondo o seu nome no livro de oração. Eu peço que dê seu like. Se inscreva no canal. Seja membro do Ação Amigo do canal. Só R$ 1,99. Ajude o canal. Ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo particular, veja o preço na descrição. Vamos à oração. Salve o mar. As ondas. Salve minha mãe Iemanjá. Salve as sereias. Salve os marujos e marinheiros. Salve o povo do mar. Eu venho conversar com vós, minha mãe. E só vós pode me ajudar nessa hora de sofrimento e dor. Nas suas forças. Eu venho te pedir a sua ajuda para que possa me trazer nas minhas mãos a pessoa que fugiu de mim. Mãe, eu peço que nessa hora traga para mim nome da pessoa amada. Em minhas mãos, que vós, mãe, possa usar a sua poderosa luz e força. E possa me abrir os meus caminhos e afastar todas as feitiçarias, magias e qualquer trabalho vindo de espíritos do mal. Se teve algum trabalho desse tipo que veio a separar o nosso casamento. Eu peço que vós, mãe Iemanjá, corte e desmanche qualquer trabalho feito e o mais rápido possível possa me trazer de novo em minhas mãos. Para que minha família esteja toda unida de novo, eu te peço a sua bênção e seu amor. Eu confio em seus poderes e na sua força, minha mãe. E sei que logo estará de novo o meu amado nome da pessoa amada. De novo em minha casa, salve a sua força, fazer o seu pedido. Minha mãe querida e maravilhosa Iemanjá, com a sua luz e seus brilhos, venha até a minha casa e descarregue toda a minha casa e descarregue toda a minha família. Eu te peço, visite também o meu amor. Homem da pessoa amada que está longe de mim. E peço também, descarregue todo o mal que esteja e leve tudo para o fundo do mar e leve tudo para o fundo do mar e seja todo destruído. Que assim seja. Minha amada mãe Iemanjá, eu tenho muita adoração e amor por ti. Benção, minha mãe. Me guarde de todo o mal dessa terra. Me cubra com o seu manto e protege aqueles que eu amo. Cuida, minha mãe. E se tiver em suas mãos e vós poder fazer por mim nessa hora e que sua energia esteja vibrando. Traga para mim o meu amor de novo. Vós sabe que eu amo e quero muito. Nome da pessoa amada. Que você venha logo para mim, mas venha como você era. Venha doce e amoroso. Eu te amo, meu amor. Nome da pessoa amada. Salve, minha mãe Iemanjá, rainha do mar, minha deusa encantada. Benção, minha mãe. Querida, de muito amor. Que assim seja. Amém. Amém.